...isso que aconteceu. A Tangomes tem mais detalhes. Uma das faixas de velocidade máxima da rodovia BR-116 teve que ser bloqueada em consequência de um acidente grave. Esse acidente resultou na morte de uma pessoa e outra que foi socorrida em estado grave para o IJF no centro de Fortaleza. No cenário da ocorrência, a gente já encontra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e, logo adiante, a vítima que não resistiu à gravidade dos ferimentos. Nós estamos na altura do bairro Cajazeiras, no sentido Crescente, no caso, Fortaleza Interior. A primeira informação que foi passada pelos policiais rodoviários federais é de que nesta motocicleta que vocês acompanham agora, vinham duas pessoas. No caso, o piloto e o garupeiro. O piloto do veículo teria perdido o controle da moto, bateu nessa estrutura metálica da BR-116, o garupeiro se desequilibrou, caiu e, nesse momento, ele sofreu um forte impacto. A gente observa que, nesse primeiro momento, um trabalho técnico está sendo realizado pelos agentes da PRF. O que chama a atenção são os inúmeros acidentes que já aconteceram e acontecem nesse trecho da rodovia BR-116. O de certo é que essas duas pessoas, até agora, não foram identificadas. E as equipes da Polícia Rodoviária Federal estão enfrentando uma certa dificuldade para poder comunicar à família acerca desse trágico acidente. Por conta dessa situação, o trânsito, no primeiro momento, ficou bem congestionado e, por conta desse congestionamento, houve um segundo acidente, um pouco mais à frente, que o Tony está mostrando para você. Naquele caso, existe uma pessoa ferida que se desequilibrou no momento da situação e também caiu da moto, mas não tem relação uma situação com a outra. Por aqui, a Polícia Rodoviária Federal permanece a realizar o resguardo do cenário da ocorrência, para que, assim, a Polícia Científica e o Rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal possam chegar nesse trecho da rodovia e fazer todo um trabalho para poder colecionar vestígios para ter uma conclusão porque o piloto da motocicleta perdeu o controle, bateu na parte metálica da rodovia BR-116 e o garupeiro se desequilibrou e sofreu um forte impacto na cabeça. Ambas as vítimas não têm nenhum documento de identificação, elas aparentam ter idades entre 30 a 40 anos e um detalhe importante que foi passado pelas equipes de segurança que se encontram aqui no cenário da ocorrência é de que o garupeiro não estava utilizando equipamento de segurança, no caso, o capacete. Certamente, se o garupeiro estivesse utilizando o capacete, ele teria sobrevivido a esse forte impacto, mas, infelizmente, ele não estava utilizando este equipamento de segurança e, por conta dessa situação, ele evoluiu para óbito, porque o capacete certamente iria amortecer o impacto e, provavelmente, ele iria sair daqui dentro de uma ambulância do SAMU e ia ser conduzido ao IJF, mas não foi possível para o garupeiro. Já o piloto da moto estava utilizando o capacete e a gente pode observar que o capacete está na ciclovia da BR-116 e, agora, as equipes que aqui se encontram estão buscando informações para poder localizar os familiares e informar de que essas duas pessoas foram vítimas de um grave acidente. Uma teve a oportunidade de sobreviver e foi levada ao IJF. Já o garupeiro não teve a mesma sorte e evoluiu para óbito aqui no local. Eu sou Natan Gomes, para o Cidade 190. Está aí a frase que meu pai dizia, né? De moto para morto só falta o R. Ele não queria dizer que o transporte é...